Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. É um prazer estar aqui participando do projeto do Ceará do Mestre, com essas palestras, para nos ajudar a manter o coração tranquilo, a mente sadia, e que possamos aguardar o nosso retorno à sociedade. Tanto que o tema que me coube hoje está no livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. E o tema é o 44, Desapego Familiar. Nós começamos o tema com uma frase, mas ele lhes respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao redor, eis, disse, minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Também esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 5. Quando Jesus fala esta frase, Jesus sempre ensinando, sempre nos dando uma lição de respeito, com certeza chegou lá o grupo, sua mãe, seus irmãos, e os discípulos correram a avisar Jesus, porque queriam que Jesus parasse de fazer o que estava fazendo para atender ao núcleo familiar. E Jesus diz, quem é meu pai e minha mãe? Quem são meus irmãos e minha mãe? Para ele, irmãos, irmã e mãe, são todos aqueles que praticam a vontade de Deus. E aí um primeiro ensinamento, somos todos filhos do mesmo pai. Não podemos ter privilégios, privilégios. Não podemos achar que vamos estar sempre passando na frente do outro. E aí o texto vem esclarecer essa passagem, nos fala que a família, geralmente, ela é formada no plano espiritual, e que durante muito tempo nós reencarnamos juntos, no mesmo núcleo familiar. Uma hora nós estamos como pai, mãe, filhos, a gente vai mudando a posição. Por quê? A ideia é que possamos todos, uns ajudar os outros na sua evolução, na sua caminhada espiritual. Então, é de suma importância que esse núcleo familiar ampare, eduque, dê elementos para que esses filhos possam viver na eternidade de forma independente. Percebemos que muitos filhos estão sendo criados numa total dependência de seus pais. Hoje em dia é difícil você ver um rapaz começar a trabalhar aos 14 anos. Primeiro que há 14, 15, 16 anos. Primeiro que a lei não permite. E segundo que os pais, não, meu filho vai estudar. Na época, quando eu era jovem, eu também tinha esse pensamento. Vou dar tudo o que eu não tive para o meu filho. Gente, muitos deram. Muitos deram. Tiraram de si para dar aos filhos. E hoje onde estão esses filhos? Muitos estão em presídios. Muitos já morreram. Porque se acham tão importantes que não têm dificuldade em tirar o bem do outro. Vou oferecer droga ao outro. Ele que vem buscar. Não sou eu quem dou. Nós temos que passar aos nossos filhos. Sim, o outro vem buscar a droga. Mas você é responsável pelo dano que ele vai terá no organismo. Porque você é um instrumento da caída dele. Outro ensinamento do evangelho. Então, quando nós começamos a nos aprofundar no evangelho, nós começamos a saber, nós descobrimos a importância da individualidade. Somos seres individuais. Cada um tem uma especificidade. Ninguém é igual a ninguém. Podemos ser gêmeos. Mas ninguém é igual a ninguém. Cada um tem a sua trajetória. Cada um tem o seu aprendizado. Uns estão mais adiante na caminhada. Por isso que vem, de repente, como pai, como mãe. Ou com um pouco mais de inteligência. Se mostram mais esforçados. Cada um está no momento. Feito isso dentro do núcleo familiar. E o texto nos fala que pais, cônjuges, filhos, amigos, voltam a conviver em épocas e posições completamente diferentes. Estabelecendo na consciência uma maneira universalista de ver os relacionamentos da afeição e da simpatia sem aprisionamentos. Nós temos que nos ajudar, mas não podemos ficar presos uns aos outros. Esse amor doído, esse amor que não liberta. Quem ama verdadeiramente, solta. Então, os pais, eles têm essa obrigação de criar os filhos para o mundo. Quando começamos a estudar a doutrina, participávamos de um trabalho na nova era. E a primeira coisa que eu aprendi e que jamais esqueci. Nós, como filho de Deus, estamos recebendo um filho de Deus para dar amor, carinho, educação, respeito e ajudá-lo a caminhar perante a eternidade. Ajudá-lo a evoluir. Ajudá-lo a ser um espírito de luz. Que ajude, que ampare ao próximo. Que ame incondicionalmente. Muitas vezes, a dor pode chegar até nós quando perdemos um ente querido. Tanto que no evangelho, tem lá. A perda de entes queridos. A perda de filhos prematuros. A doutrina espírita vai explicar. Às vezes, aquele tempo que o nosso filho esteve, o nosso ente querido esteve entre nós, era importante para o seu crescimento, a sua evolução. Ele terminou a tarefa, ele volta para a espiritualidade. Para renovar conceitos, renovar ideias. Se preparar para uma nova oportunidade. Onde talvez, ele virá como pai, como mãe, como tio, como amigo, como um patrão. Então, os laços familiares. São para que nós possamos aprender a nos desapegar. Nós temos que criar o filho para o mundo. Ainda nós temos aqui no texto. É importante compreendermos que, mesmo em família, não viemos à terra só para fazer o que queremos. Para satisfazer nossos caprichos ou nos agradar. Pois não devemos nos ver como devedores ou cobradores uns dos outros. Mas como criaturas companheiras que vieram cumprir uma trajetória evolutiva. Ora, ora juntas, ora no mesmo séquito com o sanguíneo. Na mesma família com o sanguíneo. A média deixa isso bem claro. Nós não viemos aqui um para ajudar o outro, pegar o outro no colo, deixar o outro fazer o que quer. Não. Nós viemos um ajudar o outro a evoluir. A educar esse nosso ente querido. Muitas vezes nós vemos, tem filhos que parecem pais. Esse espírito, ele já caminhou um pouco mais. E às vezes ele tem consciência daquilo que está certo e que está errado. E aí ele está preparado para ajudar pai e mãe. Mas aí o orgulho, não é? Não, quem manda aqui é pai e mãe. Não, nós estamos para aprendermos juntos, uns com os outros. Haja vista a tecnologia, né gente? Essa coisa da tecnologia. Nós, os mais velhos, temos uma dificuldade tremenda. E os jovens que estão chegando, uma facilidade. Por quê? Na espiritualidade, a tecnologia já há muitos anos. Leiam André Luiz, nosso lar. Que vocês vão ver lá como que funciona, funcionava a tecnologia lá em 1938, lá em 40, a época. E chega hoje, a gente não consegue mandar um WhatsApp? Ah, eu estou atento, eu estou querendo aprender tudo. Veja na pandemia. Filas em bancos homéricas. Sendo que hoje a gente faz tudo pelo celular. Porque as pessoas se negam a aprender, se negam a compreender. Que às vezes os nossos filhos virão sim com mais, com aprendizado em algumas coisas. E nós podemos sim aprender com eles. Não podemos deixar assim. Ah, eu sou mais velho, eu mando, eu faço o contexto. Não. Temos que trocar. Somos irmãos em caminhada evolutiva. Um para ajudar o outro. E eu aceito sim a ajuda do meu filho, do menor, do meu neto, do meu sobrinho. Temos que aceitar ajuda. Às vezes eles têm mais facilidade de aprender algumas coisas. Eu já tenho facilidade em outra. Não é? E nós, às vezes, diante do nosso orgulho, não aceitamos o amparo e ajuda de um jovem. Ainda aqui, né? Cada pessoa que vive neste planeta deve aprender suas próprias lições. E é inconcebível tentarmos fazer os deveres por elas. Porque cada uma aprende com suas próprias experiências. E no momento propício. Outro dia eu passei. Passou por mim aqui, onde eu moro, uma mãe. Um adolescente, ele deve ter 13, 14 anos. A mãe carregando a mochila dele até a porta da escola. Pode ser um carinho? Pode. Você pode carregar. Mas será que essa forma de levar o filho até a escola, levar suas coisas, carregar suas bolsas... Nós não estamos criando seres dependentes? Que quando vai para um mercado de trabalho, ele acha que também o outro tem que carregar as coisas para ele? Trata os seus subalternos com desrespeito? Com falta de dignidade? Às vezes é isso. Hoje em dia nós vemos muitas moças. Muitas moças, por causa do luxo, das coisas materiais que algumas situações lhes dão, preferem escolher esse caminho do que buscar um trabalho. No livro Mensageiros, tem uma mãe lá, se programando para voltar numa encarnação, onde ela vai receber os mesmos filhos da encarnação passada. Porque o pai trabalhava e ela tinha a responsabilidade de cuidar desses filhos. Mas o que aconteceu? Ela mimou demais os filhos. E todos se perderam. Quando voltou à espiritualidade, um espírito mais consciente percebeu o erro, o seu engano. Estão, estava programando a sua reencarnação para receber esses filhos. Para voltar a colocá-los no caminho reto da evolução moral e espiritual. Três dos filhos seriam deficientes, com deficiências mentais. Algumas deficiências mentais. E uma filha, dependendo de um momento da encarnação, ela só teria essa filha para ajudá-la com esses três filhos. Que ela tinha, numa encarnação passada, deixado se perder. Por ter mimado. O pai trabalhava e ela escondia os erros dos filhos. Todos caíram. Moralmente falando. E ela estava preparando a sua reencarnação. Para refazer a sua caminhada na educação desses entes queridos. Então nós, que estamos neste momento como líderes das famílias. Vamos tomar cuidado. Vamos educar os nossos filhos para serem homens de bem. Mas, sempre com dignidade, de cabeça erguida. Mostrando a eles que eles são muito amados por nós e pelo pai. Que o pai não nos abandona, mesmo nas piores situações. Que o bem vale a pena. Que nós nunca vimos quem se esforça, quem luta, quem trabalha. Se dá mal. Se a pessoa seguiu o caminho reto, se esforçou, trabalhou, se dedicou. Em algum momento ela colhe aquilo que ela plantou. Ah, Bete. Mas aqui no planeta Terra, chamo novamente a atenção para o capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Neste capítulo, Kardec tira tudo o que pode dos espíritos para nos educar. O que é ser feliz na aflição? Ter paciência. Ter perseverança. Ter persistência. Ter fé. Que tudo está certo da forma que está. E que nós não podemos desanimar diante das dores e das dificuldades. Porque muitas vezes essas dores e dificuldades são criadas por quem? Por nós. E em dado momento da evolução, nós desanimamos? Vamos querer que o outro trabalhe, faça por nós aquilo que é nossa obrigação? Não. Desapego familiar. Nem sempre nós somos obrigados a nos fechar nesse pequeno núcleo. Porque quando nós damos liberdade, educamos com amor, com esperança, esse amor se expande. E a nossa família vai levar paz, felicidade por onde passar. Então, olha ainda. Crianças que foram educadas sob orientação de adultos incapazes de estabelecer limites às vontades e desejos delas, contentando-as de forma irrestrita, sem nenhuma barreira, desenvolveram dependências patológicas que geraram progressivamente uma acentuada incapacidade de resolver problemas simples, pecuniares, peculiares à sua idade, enquanto outras nessa mesma idade mostraram-se perfeitamente habilitadas para encará-los e solucioná-los. Somos crianças ainda espirituais. Estamos aprendendo. E agora com essa pandemia, há duras penas. Quantos vão perder seus entes queridos? Nós já estamos mais ou menos, estou gravando aqui, nós estamos chegando a quase 30 mil mortos no Brasil. São 30 mil famílias que vão pertencer aos entes queridos. Mães, pais. E se nós educamos os nossos filhos para viver grudado na nossa barra? Como esse ser vai viver sem nós? Temos que educar para se virar, para cozinhar, para lavar, passar. Temos sim que educar, para que ele possa ir para a Europa, para os Estados Unidos, para que ele possa ser livre, seja independente. Porque nós responderemos por isso. Na espiritualidade não será perguntado o que foi feito dos filhos que eu te dei. O que nós vamos responder? E aí nós vamos ter que fazer como essa irmã do Mensageiros da Luz. Que saque ela já estava consciente e já programou a reencarnação para voltar com os mesmos filhos. E quando nós, diante dos nossos atos, criamos uma situação que o nosso ente querido jamais nos perdoa. Mesmo em espírito. Criamos aquele inimigo da espiritualidade. O inimigo desencarnado. Lembram do Evangelho? Por quê? Ele ainda não sabe perdoar. E nós não o educamos para perdoar. Para refletir. Para pensar que muitas vezes não foi o nosso ato que o prejudicou. E sim, a sua negligência. Então, aqui, desapego familiar. Encerra o espírito Hamid nos falando. Jesus de Nazaré. Quando se aproveitou da circunstância que estavam reunidas várias pessoas e lançou o ensinamento do amor sem fronteiras. Quando ele fala que quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Ele jogou ao ar que a família não tem fronteira. Todos são da nossa família. Somos da família universal. Filhos do mesmo pai. Apesar de respeitar e amar profundamente sua família. Exaltou o desapego familiar como a meta que todos deveríamos atingir. Afim de alcançarmos os superiores princípios da fraternidade universal. E o verdadeiro sentido da liberdade integral. Então, vejam só. Jesus o tempo todo nos ensina. Com seus questionamentos. Com as suas frases. Por quê? Ele quer que sejamos livres, racionais, amorosos. Que possamos entrar e sair de todos os lugares por onde transitamos. Por todos os planetas nós vamos saber lidar. Porque o amor está em nós. E aí nós só mudaremos de plano por quê? Mudaremos de planeta por quê? Estamos em evolução. Quando saímos desse planeta de provas e expiações. Quando ele estiver regenerado nós vamos voltar. Temos condições de voltar e fazer a diferença já neste momento. Temos como educar os nossos netos, nossos filhos, nossos sobrinhos a viver na família universal que somos todos nós. Deixe o rancor, deixe o rancor de lado, deixe o medo, deixe o filho, vamos deixar os nossos entes queridos serem livres para viver, para amar, para terem alegria verdadeira. E muitas vezes nós criamos seres apegados a bens materiais. E quando são obrigados a se verem sozinhos, não tem força. E olha lá o nosso trabalho como pais e mães. Temos muito amor a espalhar, que a gente comece já refletindo nessa mensagem 44, desapego familiar do livro Renovando Atitudes. Foi um prazer estar aqui com vocês, que a paz do Mestre Jesus envolva a todos e até breve, se Deus quiser. A paz do Mestre Jesus envolva a todos e até breve, se Deus quiser.